Enquanto a Rascaeta pisa na bola, Felipe Luiz corre com agressividade ameaçando atacar a parte lateral da grande área. Ele pretende induzir a movimentação do marcador adversário e frear de repente para ter espaço suficiente para tomar uma ação com a bola no pé. Nesse momento, Felipe Luiz sabe muito bem o que fazer. Ele vai pisar na bola e preparar ela para que a Rascaeta tente executar um passe difícil e vai se posicionar fazendo a parede para evitar que o marcador execute um bote que chegue na bola antes do uruguaio. A bola está numa zona muito perigosa na entrada da grande área e chama a atenção de quase todos os defensores. Nesse momento, o único marcador que tem Pedro no seu campo de visão está muito distante para dar combate no camisa 21 do Flamengo. Everton Ribeiro percebe o potencial do lance e sabe que se executar o passe de primeira, o centroavante vai receber a bola com o máximo de liberdade possível.